Eu me meti em uma confusão tamanha e agora a minha consciência anda tão pesada que eu não consigo olhar no rosto do meu marido, não consigo olhar o meu marido nos olhos. Eu estou tão confusa, tão desesperada que estou ao ponto de explodir. E eu preciso muito da ajuda de vocês. Há mais ou menos seis meses eu me vi uma situação financeira muito difícil. Eu e meu marido temos um filho, pagamos a escola dele, tudo é muito caro e não somos ricos. Meu marido trabalha, eu também, só que eu ganho um pouco mais de um salário mínimo, é muito pouquinho mesmo. E acontece que é difícil sobrar dinheiro dentro da nossa casa. E de repente eu vi uma oportunidade de melhorar a nossa situação financeira. Eu acompanho algumas amigas na internet, algumas colegas, e elas começaram a divulgar um certo joguinho. E eu achei que ali seria o caminho. Nessa hora eu esqueci que tudo que vem fácil, vai fácil. Eu esqueci que dinheiro honesto vem de outras maneiras. E eu só pensei nos lucros. Conversei com uma, conversei com outra. E elas me disseram, até a real, que a gente ganha, a gente perde. E é preciso ter consciência. Jogar, nada de querer recuperar o dinheiro, mas não adiantou. Esses conselhos entraram por um ouvido e saíram pelo outro. E o que é que eu fiz? Eu peguei primeiro o dinheiro da escola do meu filho, investi e comecei a jogar. No início, eu até ganhava, viu? Ganhei cem reais, duzentos, daqui a pouco transformei esse dinheiro no dobro. E fiquei muito feliz. E não conseguia parar. E fazia tudo isso escondida do meu marido. O meu marido, nossa, ele nunca sonhou que eu acabei me viciando nesses joguinhos onlines. E aconteceu o pior. Eu perdi tudo. Eu não consegui me controlar. Colocava o dinheiro, perdia, raspava a conta, deixei de pagar também o nosso aluguel. Fui inventando uma desculpa e me vi no fundo do poço. E de repente, a minha dívida estava gigante. Eu não podia conversar com meu marido. Se eu contasse para ele, era certo que ele iria me deixar. O meu marido detesta esse tipo de coisa. Corria atrás, sabe de quem? Dessas amigas. As amigas que estavam jogando e ganhando. E ninguém me ajudou. Ninguém teve dinheiro para me emprestar. Ninguém quis pagar o meu aluguel, a escola do meu filho, para me tirar desse sufoco. E uma delas me disse assim. Olha, uma época eu estava apertada e eu recorri àquele agiota lá da rua de trás. O juros dele é pequeno, ele empresta. Converse com ele. O seu marido não vai saber. Você vai ter que resolver a situação. E eu escolhi fazer a pior burrada da minha vida. Fui atrás desse homem. Essa amiga me apresentou. Conversei com ele. E ele me emprestou um bom valor. Finalmente, consegui pagar todas as minhas dívidas. Digo, referente à escola, ao aluguel e outras contas. Sobrou até um dinheirinho. E eu fiz o que novamente? Voltei a investir, joguei e perdi. E não conseguia parar. Tempos depois, o valor das compras do mês. Meu marido sempre depositou na minha conta. Eu era responsável para fazer o mercado. E eu gastei esse dinheiro também. Não ficava um dinheiro na minha conta, gente. Todo o dinheiro eu ia para essas porcarias. E eu fui me dividando novamente. Até que eu peguei um cartão de crédito, assim que meu marido pagou. Eu peguei esse cartão. Passei na máquina de uma amiga para ter o dinheiro. Ela colocou na minha conta e eu gastei todo, perdi todo. Eu me vi desesperada novamente. Corri mais uma vez atrás desse agiota, sem nem ter pago a primeira parcela. Ele me emprestou novamente. Me deu alguns alertas. E eu disse para ele, não se preocupe. Logo em breve, eu estarei de férias lá na empresa. E eu vou te pagar tudo direitinho. Mas não. A minha patroa conversou comigo e disse que não teria como dar férias a ninguém na empresa naquele momento. Que ela precisaria segurar. Estava sem dinheiro. A crise. E aí eu fiquei desesperada. E agora, como eu vou pagar esse homem? E esse homem começou a me infernizar. Todo santo dia ele me ligava. Ele apareceu na porta do meu trabalho. E uma vez apareceu na porta da minha casa. Meu marido não estava. E eu me vi em uma situação terrível. O que é que eu faço? Comecei a chorar. Comecei a ficar desesperada. Corri atrás de todo mundo novamente. E ninguém me emprestou nada. A minha patroa também não teve como antecipar as minhas férias. E foi aí que eu cometi o segundo pior erro da minha vida. A pior escolha. Eu fui atrás desse agiota. Implorei por um prazo maior. Ele disse que não tinha jeito. E ele disse que com ele a situação acontece diferente. Quem não paga, tudo fica muito sério. E que ele teria que dar um susto no meu marido. Eu implorei. Eu disse pra ele, pelo amor de Deus. O meu marido não sabe de nada. Eu tenho um filho ainda pequeno. Me ajude. O que é que eu posso fazer? Como eu posso te ajudar? Me dê um trabalho pra eu pagar esse dinheiro. Porque eu não tenho condições. Ele falou muito sério comigo. Muito chateado. Muito revoltado. Eu achei até que ele ia me chamar os capangas dele pra me dar uma surra. E foi aí que ele disse assim. Olha, você é bem gostosinha. Eu já estou de olho em você faz um tempo. E se você fizer um bom serviço. Me der um prazer. Durante uma noite. Eu esqueço essa dívida. O assunto morre. E você vai seguir a sua vida em paz. Você decide. Caso contrário, eu vou te dar 24 horas pra você me pagar tudo o que me deve. Caso contrário, eu vou atrás do seu marido. E aí? Como vamos fazer? Naquele momento, eu me senti suja. Eu me senti um lixo. Eu me vi desesperada. E ele não me deu um tempo pra pensar. Ou era ali naquele momento. Ou eu voltava pra casa. Pegava o dinheiro. E pagaria pra ele. Que dinheiro? Com quem eu iria conseguir? Pedir pro meu marido? De forma alguma. E foi aí que eu me vi totalmente sem saída. E eu acabei aceitando a proposta indecente desse agiota. Foi sujo. Foi nojento. E ele ainda me disse. Nada de fazer cara feia. Eu não quero sentir que você está sendo obrigada. Porque eu não estou te obrigando a nada. Você que deve escolher se vai fazer ou não. Ou me paga. E eu quero que você se entregue pra mim. Como você se entrega pro seu marido. Se eu não sentir que você está gostando. Está tendo prazer. Não vai valer. Ou seja. E aí? Vai valer a pena? Ou não? Você vai fazer? Ou não quer? Eu disse pra ele que sim. Eu disse pra ele que eu iria pra cama com ele. Ele marcou um lugar. Pediu pra que eu fosse na frente. Eu fui. Ele me pegou. Me colocou no carro dele. E fomos pra um motel. Antes disso eu inventei uma desculpa qualquer pro meu marido. Disse pra ele que eu ia ajudar uma amiga. Meu marido não desconfiou. Esse infeliz pagou três horas em um motel. Um motel até que não era um motel fuleiro. Ao menos isso. E chegando lá. Eu tive que virar uma atriz. Uma atriz pornô. Porque ele. Ele fez questão. De me usar de todas as maneiras. Eu não podia dizer não. Eu não podia negar. E diante daquela situação. Como eu poderia desistir? Eu não vou citar pra vocês aqui os valores específicos. Mas. Já passava de seis mil reais. Fora os juros. Eu não tinha como conseguir esse dinheiro. Eu não tinha quem me emprestasse. O meu marido não tinha esse dinheiro guardado. Eu não iria roubar. Então eu preferi me vender. Foi muito difícil. Ainda dói. Quando tudo acabou. Eu me senti um lixo. Eu me senti a pior mulher desse mundo. Ele me deixou pertinho de casa. Eu tomei um banho. Fiquei muito mal. Fiquei assim arrasada. Mas ao menos. Eu não devia mais nada pra esse homem. Eu disse pra ele. Que ele não devia nunca mais me procurar. Ele disse. Que se eu quisesse dinheiro. Agora. Ele saberia. Como eu poderia pagar. Porque ele tinha amado a experiência. Ele me tratou como se eu fosse uma prostituta. Uma vagabunda. E nenhuma mulher merece passar por isso. Quando eu olhei pro meu marido. Quando eu olhei pro meu filho. Naquela mesma noite. Eu me senti tão mal. Eu fui pro banheiro. Eu chorei. Eu esfregava o meu corpo todo. Parecia que estava grudado. Aquele suor daquele homem sujo. Aquele homem nojento. E eu fui dormir. Eu precisava esquecer tudo isso. Eu tinha que pensar pelo lado positivo. Não é mesmo? Eu paguei tudo. Não devo nada. Eu prometi pra mim mesmo. Naquele dia. Que eu nunca mais iria jogar. Que eu nunca mais iria passar por uma humilhação daquela. E graças a Deus. Eu consegui. Eu não abri mais esses jogos. Eu não conversei mais com essas amigas falsas. E o meu marido. Não sabe de nada. Ele não faz ideia que eu passei por tudo isso. Só que desde então. Eu não consigo mais ser a mesma mulher com o meu marido. Todas as vezes que a gente tenta ter intimidade. Eu lembro daquela cena. Eu lembro daquele homem nojento. Eu lembro desse abuso que eu passei. Porque sim. Foi um abuso. Eu não posso contar aqui todos os detalhes. Foi pesado. E o meu marido. Ele fica sem entender. O que é que eu fiz? Por que você está assim? Por que você mudou? Eu não posso te tocar. Você está nojenta. Você está estranha. E eu começo a chorar. Eu abraço meu marido. E a vontade de contar é tamanha. É tamanha. Mas na hora eu perco as forças. E digo para ele que eu não estou bem. Que eu preciso fazer uma terapia. Eu estou confusa com muita coisa. E ele, coitado, fica ali. Confuso também. Achando que fez alguma coisa. Querendo entender. E o nosso casamento está indo para o buraco. Essa é a verdade. O meu casamento mudou para pior. O meu marido agora está se afastando de mim. Eu até tentei. Eu até tentei me esforçar um pouco para procurar por ele. Sei lá. Mas na hora fica tão difícil. Eu volto àquele pesadelo. Eu estou com a minha cabeça a mil. Eu não sei o que fazer. Eu entendo que a verdade liberta. Eu estou achando que o único caminho para eu ter paz. É contar a verdade para o meu marido. Contar tudo. Mas eu sei o homem que ele é. E eu acho difícil ele me perdoar. Fora que eu tenho medo que ele vá atrás desse bandido. Esse agiota. Ele vai fazer da minha vida o inferno. E da vida do meu marido o inferno também. Se essa bomba explodir. O meu filho estará em risco. O meu marido também. A minha vida. A minha família. E agora eu não sei. Eu estou contando a minha história aqui para vocês. Porque eu preciso de uma ajuda. O que é que eu faço? Eu conto toda a verdade para o meu esposo. Mesmo diante de tantos riscos. Ou eu encaro a vida do jeito que ela é. E espero o tempo me curar. Por favor. Me ajudem. Essa é a minha história. Olá meus amores. Como vocês estão? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, muito obrigada pela confiança. Minha querida. Que situação extremamente delicada e perigosa você se envolveu. De repente a pessoa se vê viciada. Não consegue parar. Não consegue parar. E eu conheço muitos casos, viu? Pessoas que perderam famílias, carros, dinheiro. Tudo para sustentar esse vício. E fique esse alerta. Cuidado, gente. Cuidado com esses jogos. Mas o foco da sua história aqui não é esse. Mas o foco da sua história aqui não é esse. Através desses jogos, você acabou adquirindo uma dívida. Dívida no cartão de crédito. Deixou de pagar contas. E de repente você fez uma péssima escolha. Mais uma péssima escolha. Você foi atrás de uma agiota. E sabemos como isso é perigoso também. Temos aí várias notícias diariamente que envolvem pessoas que pegou dinheiro com a agiota e não pagaram. Então fica mais esse alerta. Não façam isso, pelo amor de Deus. Eu espero muito que a sua história sirva de alerta para todos nós. Enfim, diante dessa realidade, você não teve como pagar e acabou indo para a cama com esse homem. Um homem sujo. Um homem terrível. Eu tenho certeza que hoje você está muito arrependida. E sim, o correto seria antes de você se deitar com este homem, chamar o seu marido. Ele é o seu companheiro. Deve ser o seu melhor amigo. Não deve haver segredo entre um casal. Ou seja, você tinha que chamá-lo. Conversar. Abrir o jogo e contar toda a verdade para ele. Independente do julgamento. Independente do que ele iria dizer em relação a todo o dinheiro perdido. Seria muito melhor ele saber disso do que agora ele saber, descobrir que foi traído, que depois que você se envolveu nessas dívidas, você acabou indo para a cama com esse agiota. Agora a sua consciência está pesada. Eu vou deixar sinceramente esse questionamento para os nossos amigos e amigas do canal. Porque você me conhece, nós conversamos, mas você sabe que eu sempre sou pela verdade. Eu não conseguiria estar no seu lugar fazendo de conta que nada aconteceu. Mas é o meu ponto de vista e eu respeito quem pensa diferente. Então, meu amor, eu espero muito que você encontre nos comentários os melhores conselhos para que você tome a melhor decisão para a sua vida. Filtre muito bem. Entregue nas mãos de Deus. Pare um pouquinho. Busque ajustar tudo o que está te fazendo mal. Se possível, busque uma ajuda psicológica. Faça uma terapia para que você volte ao eixo. Você está um pouco perdida, desorientada. Claro, diante de tudo, como não ficar? E eu espero muito que Deus te ajude nessa causa, tá bom? E vocês, amigos e amigas do canal, que situação extremamente complicada e delicada, hein? O que vocês fariam no lugar dessa amiga? Qual o conselho você tem a dar para ela? Deixe aqui nos comentários que ela vai amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.